O que ele te esqueceu E as lágrimas começam no teu rosto cair Você chegou a pensar que era o meu fim Mas se você não se ele já te prometeu Esse silêncio faz parte do processo de Deus Você pode estar aflito ou com muita dor Mas não se esqueça que você é um adorador Mas se lembra do que ele já te prometeu Esse silêncio faz parte do processo de Deus Tenha certeza que o processo não vai te matar Você vai adorar No silêncio, a silêncio não No silêncio ele está trabalhando No silêncio ele vai te mudar Mas é no silêncio que você vai adorar No silêncio ele volta com a fé No silêncio não vai te continuar Então levante a cabeça e fale de chorar Porque o choro curado na noite Mais alegria e fale de chorar Mas se lembra do que ele já te prometeu Esse silêncio faz parte do processo de Deus Você pode estar aflito ou com muita dor Mas não se esqueça que você é um adorador Mas se lembra do que ele já te prometeu Esse silêncio faz parte do processo de Deus Tenha certeza que esse processo não vai te matar Você vai adorar No silêncio, a silêncio não No silêncio ele está trabalhando No silêncio ele vai te contar Mas é no silêncio que você vai adorar No silêncio ele volta com a fé No silêncio mostra que todo mundo é Então levante a cabeça e fale de chorar Porque o choro curado na noite Mais alegria e a fé No silêncio ele vai adorar Então levante a cabeça e fale de chorar Porque o choro curado na noite Mais alegria e a fé No silêncio ele vai adorar Que o choro curado na noite E a fé Que o choro curado na noite Ele vai adorar Ele é o seu coração E Deus vai adorar Até no silêncio você vai aprender É no silêncio 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 O silêncio está falhando O silêncio ele vai te chorar Mas é o silêncio que você vai adorar O silêncio ele fala com a fé O silêncio não é que todo o céu Então levante a cabeça e fale de chorar O teu sonho não matou Mas a alegria vem, todo o dia vai dar